é galera que vamos nós caçadinho longas já rodei 10 quilômetros 29 abate confirmado e o doc nos mandou um presente ele tá parado mesmo quer dizer parado não mas ele tá ali vamos ver se o cabelo sem vergonha o tanto que ele já andou aí estão vendo as pegadas né cadê o saco de coisa para de resmurar olha ele aí ó só para mostrar para vocês o quanto que ele é bonito tá vendo já rodei pra caramba eu tava só de arco e 30 06 e daí tive de lá na cabana ali ao buscar arma vocês sabem se abater no chão não dá de texidermizar né então vamos abater o bicho ó para mostrar para vocês eu achei sem vergonha bem aqui ó bem aqui nesse canto eu voltei dali vem aqui na cabana não tinha que ir de viagem correndo voltei achei o rastro dele procurei ele foi ali embaixo e aí vocês viram que ele acabou de chamar então quando chamou foi que eu vim para gravação mas olha que esse bicho é bonito cara fazia tempo que eu não achava um verdinho desse e sem dúvida sem dúvida nenhuma é o fazão mais difícil de se encontrar tá bom hoje é natal tá aí para vocês a fazão melânico de 26 pontos vamos tá que se vamos adermizar esse bicho e agora vou tirar aquele belo daquele tropeu ela naquela foto cadê o bicho tá aparecendo um um galo né o galo selvagem mas não é não é um fazão melânico macho não é um fazão melânico macho né acho que vai ficar legal porque que bicho bonito tá aí pra vocês não fazão melânico boa sorte nas suas caçadas ó esse é o abate número 30 só pra vocês terem ideia eu tô caçando com o arco matando os pelinhos de árvore e lógica 30 as arvias né e aí foi o que apareceu boa sorte nas suas caçadas fui